Já imaginou no Dia das Mulheres presentear quem você ama com proteção e cuidado? No Cicobi Credivar você pode! Com os seguros de vida do Cicobi você conta com coberturas flexíveis e fáceis de contratar. Por um valor justo e acessível você garante a sua tranquilidade e a proteção das mulheres da sua vida. Uma troca de olhares, uma de alianças e outra de endereços. Assim como essa história de Antônio, Rosa, Ana e Pedro. Os dias eram leves, as noites mágicas, cheias de afeto, de história e de música. Até que de repente, Antônio partiu. Deixou em silêncio seu violão, uma saudade sem tamanho. E uma certeza, Rosa, Ana e Pedro sempre estariam protegidos. Seguros do Cicobi, para tudo ficar bem. Por isso, aproveite e contrate um seguro de vida individual, mulher, simples ou vida a mais. Procure a agência Cicobi Credivar mais próxima e saiba mais. Seguros do Cicobi, para tudo ficar bem. Deixou em silêncio, para tudo ficar bem.